vambora galera vambora 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 eu tô fazendo o seguinte toda vez que eu tô me dando mal na no vídeo inteiro sem conseguir passar a corrida já pago e já faço de novo a gravação está pegando muito vídeo muito giga milga e ainda tem que juntar tudo e fazer uma mini live vizinho com ele é uma estreia é uma vizinha de vídeo a estreia eu quero deslando o que eu tenho uma arrumada no carro armado não ocorre uma corrida para personalizar o carro mas foi uma corrida só eu consegui o pneu offload que está me ajudando bastante aqui e o livro vocês estão vendo aqui também com ele comentar eu não devia ter ido pelo lado esquerdo não devia ter vindo por esse lado a gente acabou de passar o que eu vou fazer aqui eu peguei esse cara eu vou alcançar ele eu vou alcançar ele O que é que o tráfego está em frente? Não, está em volta ao lado. Pro outro lado? Nossa senhora, o carro não quis virar. Por que eu não consigo alcançar o cara mais? Meu carro não está mais que o dedo, não consigo alcançar ele. Eu não estou nem batendo. O que é que o cara está bem de boa lá, a polícia está aqui me incomodando. Eu nem vi aquela barriga, então tem intenção de piadas, eu nem vi. Foi só reflexo. Olha lá cara, olha o tanto que eu estou andando que eu não consigo alcançar o cara. Sai daqui! Nossa senhora, eu não sei como estou me batendo. Cheguei, cheguei. Ele está batendo naquilo agora. Vem no meio, vem no meio. Meu Deus, cara! Não consigo passar ali no meio sem bater. Aí! Ele passou, eu passei também. Só que o dele não fura galera, o dele não fura. Ah não, eu estava indo bem cara. Estava disputado ali, estava acabando a corrida. Estava disputada a corrida. Tenso, mano. Complicado. Tenso, mano. Complicado. Comprastar ao equalsio. Vigitenário no Guin. Comprado ao Espanho conosco. Vou observar 5 munição quatro anos geladas. Comprado ao Conditismo! Não Limitou ao consignor... Não concordou! Comprado ao Equipe Mind. Comprado ao Equipe Resистente. Muitos do Equipe admirantes. Vambora, 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 vambora. Eu perguntei o meu pé, não sei o que seria o carro. Toma. Eu acho que se eu melhorar o carro mais um pouquinho, ganhar mais uma corrida ali, eu consigo vencer esse carro. Não posso piscar que eu bato. Olha lá, eu já peguei o caminho errado. Vou ter que pirar demais, estou passando aquela parte aqui, pelo lado errado. E aí, essa música está da hora. Já pensei se eu ganho ao som dessa música? E aí, vai fechar a live, vou fechar a série que está aqui. Não sei se está dando tempo, se está. Também está, olha o que você tem que esperar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 e não passa no meio aí 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 o garoto como é que consegue ficar sem bater com a polícia me atormentando na minha traseira agora vai vir ele batendo na minha traseira toma mas não tem que dar ai 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 o que busca cara pela batida que a polícia fez eu perdi o controle vambora o desgrama de polícia cara olha que essa polícia faz comigo cara acabou na frente da linha de chegada era a chance de eu pegar o embalo nessa retona e passar ele é por isso simplesmente faz uma barragem faz um bloqueio na minha frente para não deixar o andar só pra deixar o cara andar ganhar só pra isso eu tô quase pegando o poste para tentar com o poste eu quase pra pegar outro carro sendo que eu tô com o melhor carro do jogo não tô conseguindo imagina com os outros como é que é o que vai ser se eu parar de bater conseguir essa corrida acho que eu vou continuar com esse carro aqui é mais fácil eu ganhar com esse daqui do que com os outros porque os outros é mais lento não tinha que ser esse carro aqui mesmo para conseguir acompanhar esse cara o opa bate com o batom e 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 desse jogo é só que é pra roubar no assunto batido no lar só que é pra mobile então eu tenho um vídeo dele no meu canal com essa música que calma nossa senhora na beiradinha que eu peguei foi na beiradinha jogou na beiradinha quase que eu consigo passar sem bater e é isso que tá mais difícil que a última corrida do jogo vamos derraper sem necessidade ele rodou a polícia começou o que é isso cara começou o cara também credo pra que tudo isso até ele bateu o batido foi tão forte que ele parou até o carro do rio agora 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 eu passei no meio eu passei no meio agora que eu tava vendo bem que eu tava confiante que eu ia conseguir eu vou lá e passa no negócio e eu acabei de passar pelo único posto que dava pra mim melhorar consertar o pneu eu tô com a impressão que eu tô perto de vencer e aí olha ele deu uma triscadinha ele não recebeu os outros e ai 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 Vamos lá, vamos lá. fazendo as curvas ele está passando como se fosse nada a mac bosta o carro não quis virar nossa bateu com os dois eu não tenho que dar, vira carro o cara ficou lá atrás ele bateu de novo o cantinho, o cantinho, o cantinho, beleza bora com essa parte que é difícil não estou vendo nada eu desacelerei um pouquinho para poder enxergar alguma coisa recuperar o controle, o cara me passa não, não, seu bosta de novo, jogou o streaming de novo, vou ter que reiniciar calma aí, rapidão, deixa eu só ajeitar uma coisa aqui tá complicado, cara essa polícia está me infernando quando eu estou jogando bem, a polícia me inferniza quando eu jogo mal, a polícia nem precisa me atrapalhar porque já me atrapalha sozinho é a vida não tem nada eu não tenho nada não tem nada eu não tenho nada eu não tenho nada Boa hora! Nossa senhora! Nossa! Quase que eu tô terminando! Não, cara! Quando eu começo a descobrir lindamente, acontece uma cagada dessa! A bosta, véi! Vai virar pro outro lado não, cara? Não vou nem olhar no mar! Quero só empurrar a mão! Não vou nem olhar no mar! Quero só empurrar a mão! Eu tô vendo? Eu tô vermelha ali, ó! É a parte dessa bolívia que tem que ficar demais! Aquela da cidade! Ah, sai daqui! Quebrei algo! Passei! Ah, por que que essa bosta não vai criar? Virar, quer dizer? A verdade! Nossa! Agora vai dar ruim! Vou perder o controle de entrar! Aêêêê! Beleza, cara! Olha a ignorância do bicho, cara! De novo! Como é que ele me passa desse jeito em alta velocidade? E até a polícia me passa em alta velocidade também, cara! Como se eu tivesse andando devagar! Vambora cara, vambora Tá acabando Ele não bate mais quando chega nessa parte final Eu vou ganhar Ganhei essa bosta cara, até que enfim Respeita Finalizamos Finalmente, finalizamos cara Agora é bater nele pra pegar o carro dele Quebrar o carro Pra poder ganhar o carro O problema é pegar ele agora Porque o carro dele anda demais Olha ele pegando o controle E isso cara, olha o que esse carro Ele tá pra mim não conseguir alcançar ele Isso, beleza Obrigado polícia Até pra isso você me atrapalha Ele bateu também Agora eu vou bater de novo Bate de novo, por favor Pra mim não ter alcançado Se ele virar uma curva, eu perco ele de vista Porque eu tô focado aqui Tô na hora Ai 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 Eu quase pegando ele Ele bateu Ele bateu Destabilizou eu completamente com essa batida Ah, vai cagar Onde eu fui parar, cara? Bem, bem clean Cadê ele? Tá lá na frente Tá lá na frente Esse regitalio de novo Bom, eu vou parar de vir cedo, não vou ter cuidado. E a outra version é já. O botão que eu vou seguir, botão para vir, cedo aqui a camina. A primeira version de Natura, a game vai ir para vir. Os inimigos podem surgir. Se eu bater de novo, acabou. não consigo alcançar o cara toda vez que eu chego perto ai 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 estou chegando a mas ele começa a acelerar de novo aí tom boa consegui finalmente pensei que eu ia perder de vista conseguimos então galera esse foi o final de mais um valeu para quem assistiu até o final nossa deu exatamente dois minutos até a próxima foi